Imagem Filmes apresenta Um pedófilo tem dor na consciência? Ele merece uma segunda chance? Pedofilia é doença? O Lenhador, um filme sério e perturbador que trata o tema sem apelação visual e cenas indigestas. O Lenhador, com Kevin Bacon, na melhor atuação de sua carreira. Não perca! Sexta-feira nos cinemas.